Música Lote 4, Onix 1.0, join 19,19 leilão, 32 mil reais oferta por enquanto 33,15 eu tenho, 34 mil reais oferta Quem dá mais, join, é Onix Olha, manual, olha que beleza Pneusada boa, o carro está esticado, hein Está esticadinho Olha que beleza Olha, maninho, 36 eu tenho de oferta Quem dá mais, 36 eu tenho É a maior oferta por enquanto 36,500 eu tenho de oferta Quem dá mais, 36,500 eu tenho 36,007, 37 mil reais eu tenho de oferta E 500, 37,500 eu tenho Por enquanto, quem dá mais, 37,500 a oferta Por enquanto, Onix Joy 1.0, 19,19 leilão, 37,500 eu tenho de oferta Não mais, 37,500 a maior oferta por enquanto Não mais, 37,500, dor e uma 37,500 eu tenho de oferta por enquanto 37,500 a lumeza 37,500 eu tenho Dá mais, dá mais, 37,500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, eu vou vender Dá-lhe duas e 37,500 reais E se não mais, é vendar Lote 6 é leilão A retirada dos veículos é lá em Outinga, Santo André Meu amigo Lote 6,12 é Fornica É automático, 1.5,19,19 leilão 42,500 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais, 42,500 eu tenho É a maior oferta Fornica 43,000 reais eu tenho 43,000 a oferta por enquanto Bonita cor, né meu 43,500 eu tenho de oferta Quem dá mais, 43,500 eu tenho Não mais, 43,500 44,500 eu tenho por enquanto Quem dá mais, 45,500 eu tenho 45,500 a oferta por enquanto Quem dá mais, 45,500 eu tenho de oferta Não mais, 45,500 A maior oferta Não mais, 45,500 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dore uma 45,500 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dore duas E 45,500 É a venda É, vamos trabalhar Lote número 11 Toyota Etios Sedan XS 1313 É o empregão Tá na tela Eu tenho uma oferta de 19,500 reais A oferta por enquanto No Etios 20,000 20,500 a oferta por enquanto 20,500 20,500 eu tenho de Ribeiro Pires E 21,500 a oferta 21,500 eu tenho por enquanto 21,500 Quem dá mais 22,000 é o Boss 10 de Ourinhos 22,500 eu tenho por enquanto 22,500 também 22,500 a oferta por enquanto 22,500 eu tenho por enquanto 22,500 22,500 reais Eu tenho 23 23,000 reais Eu tenho por enquanto 23 oferta É o lote número 11 Etios Sedan XS 1313 23,500 reais É oferta por enquanto 23,500 23,500 eu tenho por enquanto A oferta Quem dá mais 23,500 Olha o vídeo dele Tá chique Tá bonito Etios Sedan 1313 23,500 a oferta por enquanto 23,500 Quem dá mais 24,000 reais Eu tenho por enquanto 24 24 de Long Beach 24,000 reais Amor a oferta por enquanto 24 24,000 reais Eu tenho 24,000 reais Eu tenho por enquanto Sanduva de Long Beach 24,000 reais A oferta 24,000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto 24 E autorizou o vendo 24 eu vou vender Do Luma É o lote número 11 24,000 reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 24,500 Agora 24,500 Do Luma 24,500 A oferta por enquanto 25,500 Eu tenho Vou vender Do Luma 25,500 Eu tenho por enquanto 25,500 E se não mais Eu vou vender Do Luma 2 Em 25,500 reais A maior oferta Sem ninguém mais Vendido 25,500 Lote número 27 Fiesta A sedão 1.6 flex 12,12 Em lei 13,000 reais A oferta E 200 13,000 reais Eu tenho 13,000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 13,000 reais A maior oferta 13,000 reais Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais 13,000 reais Eu tenho por enquanto É a maior oferta É um Fiesta CD 1.6 1.6 Flex 12,12 13,600 A oferta Por enquanto E oito 13,000 reais 14,000 reais Eu tenho E quatro 14,600 Eu tenho de oferta 14,600 Eu tenho por enquanto É a maior oferta Por enquanto Não mais 14,800 Eu tenho de oferta 14,000 reais 12,200 Eu tenho 15,200 É uma maior oferta Por enquanto Não mais Olha o manual 15,400 Agora 15,400 Eu tenho por enquanto É a maior oferta Não mais 15,600 A oferta Por enquanto Quem dá mais 15,600 Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais 15,600 É o lote Número 27 Por enquanto Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex 12,12 16,000 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 16,000 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais 16,000 Eu tenho E vou vender 21,200 16,000 Eu tenho Vou vender Dore Uma 16,000 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dore 2,16 1,200 É a venda Lote Número Lote Número 29 C4 1 Bom 12,12 13 Leilão Parte elétrica Danificada Bomba de combustível Também Danificada 13,600 Oferta Por enquanto Quem dá mais 13,8 14,14 4 14,600 Eu tenho agora Quem dá mais 14,600 Por enquanto É a maior oferta 14,800 Eu tenho 14,800 Oferta Por enquanto É Aliens De Porto Alegre 15,000 Eu tenho De oferta Por enquanto Mais 15,15 Eu tenho A maior oferta Por enquanto C4 12,13 Em Leilão É o Lote Número 29 E a maior oferta 15,000 Eu tenho de oferta Por enquanto 15,15 15,15 Eu tenho 15,000 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 15,000 Eu tenho E vou vender E vou vender 15,000 16,000 Eu tenho 16,000 Eu tenho 16,000 De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou vender 12,000 E 16,000 É venda 42,000 42,000 Seu Lote Classique 13,14 Em leilão 12,000 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá Mais 12,12 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Pango Bradesco Vão vender Meu amigo Exafio futuro É Com Bradesco 12,000 Tem de oferta Quem dá Mais 12,400 Por enquanto A maior oferta 26,000 Eu tenho 12,600 Segui LS 13,14 Em leilão 12,600 Eu tenho de oferta Por enquanto 12,600 Eu tenho Não mais 12,600 Eu tenho de oferta Por enquanto 12,800 Agora 12,800 Eu tenho A oferta Por enquanto Quem dá Mais 12,800 Eu tenho Não mais 12,013 13,000 13,000 reais Eu tenho de oferta Por enquanto 13,300 Eu tenho E se não Mais Estou pegando O condicional 13,400 Eu tenho de oferta 13,400 Eu tenho de oferta 13,400 Eu tenho A maior oferta Por enquanto E se não Mais 13,600 Eu tenho 3,600 Oferta Por enquanto E oito 14,000 14,000 Eu tenho E vou Vender 12,000 Eu tenho de oferta 14,200 Eu tenho E vou Vender 14,200 14,200 Eu tenho de oferta Por enquanto 14,200 E se não Mais Eu vou Vender 12,200 E 14,200 É Vender Lote Número 43 Axe Ford XLD 2,200 12,200 Em leilão 20,500 Eu tenho de oferta Quem dá Mais 20,500 Eu tenho 21,000 Eu tenho Oferta Por enquanto 21,000 Eu tenho de oferta Quem dá Mais 21,500 22,500 23,000 23,000 Eu tenho de oferta 25,000 25,000 25,000 Eu tenho de oferta Por enquanto E 500 25,500 Eu tenho Quem dá Mais 26,000 27,000 27,000 Eu tenho de oferta Por enquanto E 500 27,500 Eu tenho Quem dá Mais 27,500 Eu tenho Uma oferta Por enquanto 28,000 Eu tenho 28 Oferta Por enquanto Não mais 28,000 Eu tenho Por enquanto 28 Oferta É o lote Número 43 Export XLT 2.0 Flex 12,12 Em leilão 28,500 Eu tenho 28,500 Oferta Por enquanto Não mais 28,500 A maior oferta Eu tenho 28,500 Oferta Por enquanto Não mais 28,500 Eu tenho Dole Uma 28,500 Eu tenho De oferta Por enquanto 28,500 29,000 29,29 29,29 Eu tenho 29,000 Eu tenho De oferta 29,000 Eu tenho 29,000 E vou vender 29,000 Eu tenho Vou vender Dole Uma 29,000 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole 2 É Venda 30,000 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